A parceria Dow Dupont que originou a Corteva AgriScience está completando um ano. E neste primeiro ano foram muitos lançamentos. E vem mais por aí. O stand da marca estava cheio durante a Expo Direto Cotrijal. Balão e fotos. Muitas fotos para celebrar o primeiro ano da fusão. Com a intensidade de trabalho que foi esse ano para a gente poder harmonizar, consolidar, estruturar a empresa com eficiência servir o agricultor. Então o primeiro balanço foi muito intenso, feito a muitas mãos, com parceiros, com grandes empresas que nos ajudaram. Para que a gente conseguisse chegar em um ano depois já com uma cara de empresa com portfólio harmonizado. Usando de interatividade com grande quantidade de especialistas no campo para transmitir o maior conhecimento possível, A Corteva teve grandes lançamentos no primeiro ano. Como o Powercore Ultra, híbridos de milho com quatro proteínas que combatem as lagartas que atacam a cultura. Abrevantes sementes, também com híbridos de milho resistentes a pragas. A marca Pioneer, com híbridos de milho indicados para a safra de verão e variedades de soja com a tecnologia intacta. Outro lançamento é a tecnologia XT, Operação Limpa Pasto. Os três super-heróis, Superversátil, Superchoque e Antirrebrota, já mostram que o produtor pode eliminar a matocompetição de plantas daninhas com o pasto. Problema antigo nas lavouras. Uma facilidade na hora de aplicação, na hora do manejo da aplicação e um efetivo controle, principalmente nessas plantas daninhas que tiram a produtividade da forageira. A meta agora é seguir com novos lançamentos e apresentar soluções, se aproximando cada vez mais das necessidades dos produtores. Destaque para quatro importantes lançamentos. O inseticida novo, modo de ação único para controlar insetos sugadores. Cigarrinha, percevejos, pulgão, que é um problema dos principais problemas do agricultor brasileiro hoje, que é o isoclast. Esperamos que a China aprove o Enlist, o sistema Enlist, para que a gente consiga lançá-lo. Entendeu? Ele está pronto. O agricultor precisa dessa ferramenta para controlar plantas invasoras, junto com o controle de insetos. Vamos lançar, o que é super importante para o Rio Grande do Sul, um herbicida novo também, com modo de ação única para a cultura do arroz. A Corteva é super posicionada em arroz, é um cultivo estratégico para nós. E vamos lançar esse herbicida que chama-se Rinscore e o herbicida novo, a base de Colex-D, que é uma solução para ir junto com o Enlist, para a soja e vários cultivos, que é um herbicida que se chama Colex-D, a base de dois 4D. E aí